GOOOOOOOL! É do Atlético! Tá na grande área, passa por todo mundo, o pé de Salvador, GOOOOOOOL! É do Atlético! André! Falhou toda a zaga, André foi lá, cutucou, Sidmar tirou de dentro o gol, André foi lá, cutucou o Travanez, conferindo o segundo, 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 o segundo gol do Atlético, André, André aos 11, 20 desse primeiro tempo, Atlético, 1, 2, Grêmio, não tem nada! Tem a cobertura de Caio, ainda Tico, Carlos Carlos Martins, este é Carlinhos, na grande área, sai-se de mar, GOOOOOOOL! Carlos Carlos Martins, este é Carlinhos, na grande área, sai-se de mar, GOOOOOOOL! Na falha de Sidmar, André novamente, André, 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 soca o do gol, e faz 1, 2, 3, aos 14 desse primeiro tempo, 1, 2, é o terceiro do Atlético, André, na falha de Sidmar, vai buscar se quiser! Está crescendo um pouquinho neste final de primeiro tempo, Nilson, Maurício, jogada com Nilson, Jorge Luiz, e o gol! GOOOOOOOL! Batista e Jorge Luiz, se atrapalharam, o toque final foi de Jorge Luiz, e o gol contra, o primeiro do Grêmio, aos 39 desse primeiro tempo. Marco Antônio, lançamento procurando o Nilson, o toque foi de Caio em Rafael, e deu o pênalti, e deu o pênalti! Ele ia se jogar, o cara ia dar o pênalti! E ele deu o pênalti! Perdo do Grêmio, para cobrança do pênalti, aos 8 minutos deste segundo tempo, da 3 a 1 Atlético, está autorizado ao CIS, expectativa da torcida rubro-negra, autorizado, a CIS e Rafael, a CIS, lá no cantinho, e o gol! Gol do Grêmio, a CIS, aos 8 e 40 deste segundo tempo, vai ficar difícil a coisa para o Atlético, o Grêmio quer o resultado, mas o rubro-negro ainda está na frente. Éder, autorizado, na grande área, passa por todo mundo, gol! Gol do Grêmio, é do Atlético! Éder, autorizado, na grande área, passa por todo mundo, gol! É do Atlético! Gol! A cobrança perfeita de Éder, na cabeça do pequenino André, ele vai lá e coloca mais um, mais um, mais um, para o rubro-negro, aos 16 deste segundo tempo. André, faz o terceiro seu no jogo, o quarto do Atlético, tem gol, tem gol, rubro-negro no estádio do Pinheirão! Um, cruzamento na grande área, sobra com o China, Leonardo, e deu o pênalti outra vez! De novo, cara, de novo! E é o pênalti! A vaia geral em cima de a CIS! Direito, hein? Direito! Está autorizado! A CIS! Defende, Rafael! Defende, Rafael!